Qual o seu nome? Me chamo Reginal, é... Robertson. Meu nome mesmo... Nomes, tá falando, né? Isso. Meu nome é... O nome... Só o sobrenome ou o nome inteiro? Nome inteiro. Nome é Rubens. Rubens de quê? Robson de Souza. De quê? Rubens da Silva, o nome. E você tá fazendo o quê da vida? No momento eu tô parado, né? Trabalhando bastante. E... Minha vida é assim. Qual que é o time que você torce, por exemplo? Eu torço, todo mundo sabe, eu sou declaradamente, eu sou palmeirense. Aí o Neymar foi embora e caiu um pouco mesmo a torcida. Não, mas você é o Santos. Sim, eu sou o Santista. Qual a sua mensagem final? A mensagem é... Não tem mensagem. Palma. Mas tem uma mensagem que eu queria... Qual? Falar. Assim, não... Não tem o que falar mais. Você tá confuso? Não, eu vou dar uma mensagem. Quero dar uma mensagem. Pode dar. Você quer dar a mensagem? Não. Não, eu vou dar uma mensagem. Não, eu vou dar uma mensagem. A CIDADE NO BRASIL